As imagens mostram uma criança de 5 anos sozinha dentro de um carro no centro de Anápolis. O veículo estava trancado e tinha somente uma fresta do vidro aberta para entrar ventilação. Moradores da região contaram aos policiais que a menina estava cerca de 4 horas trancada dentro do carro. Os militares abriram a porta e resgataram a criança. O conselho tutelar foi chamado. O pai só chegou ao local cerca de uma hora depois. Esse pai fazia venda de produtos ali no centro de Anápolis e deixava essa criança lá. Pelo que a gente percebeu, já era costumeiramente ele praticar esse ato. Segundo o conselho tutelar, o pai pode responder pelo crime de abandono de incapaz. Ele vai ter que comparecer ao juizado da infância e juventude e prestar esclarecimentos. Conversamos com o pai, falei para ele da situação, da gravidade de ter deixado a filha ali naquela situação e tudo mais. Com o conselho tutelar, nós fizemos aplicação de advertência prevista dentro das medidas protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai continuar sendo acompanhado pelo conselho tutelar. No devido tempo, também responderá perante o juizado quanto a essa situação. Nós tentamos falar com o pai da criança, mas ele preferiu não dar entrevista. O homem alegou para a nossa equipe que teria parado o carro por cerca de 10 minutos para buscar a água para a filha e que em seguida iria levá-la para a babá. Para esta pediatra, poderia ter acontecido algo muito pior. Uma criança nunca pode ser deixada sozinha no interior de um carro. A temperatura no interior do carro aumenta muito rápido. E o corpo da criança aquece mais rápido do que o corpo de um adulto. E pode perder a capacidade de se resfriar, levando a hipertermia, asfixia e morte. Algumas crianças já perderam a vida por terem sido deixadas no interior de um carro sem um adulto responsável. E aí